Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play. Boa noite, boa noite. Vamos começar mais um Rock. Chegando nos momentos finais, já. Acho que hoje vai ser a penúltima live de Rockets. Aqui já estamos quase no roxo. Aqui é o chefão. Deixa eu ver aqui, ok. Tá todo mundo branquinho. Então dá pra começar a live tranquilo. Deixa eu testar se o som do jogo tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Ah, só choke. Tá bom. Tá arrumando o microfone. Só deixa eu colocar aqui no Instagram que vai começar a live vizinha. Que na verdade já começou, né? Mas... Deixa eu colocar aqui... Deixa eu copiar primeiro o link, né? Beleza. Deixa eu ver um tio Rockets aqui. Uma tentativa despeitada, morrer. E o outro está distraído, o outro está dentro do buraco. Olha lá. E o outro está distraído, o outro está dentro do buraco. Beleza. Vai ser esse aqui mesmo. Quero compartilhar. Lá no Instagram. No Stories. Vamos ver aqui. Link. Beleza. Beleza. Ah... Pod live. Acho que é isso. Ah... O hashtag. Cadê o hashtag? Rockets Legacy. Encontre-me assim que puder. Recebi uma coruja muito interessante da Joana Pico sobre o rato. Ok. Missões. Último confronto de Hello. Vamos lá. Ok. O mais perto é aqui. Eita que tem coisa para pegar. Escatando rococó. Rococó. O nome do bichinho. Tak. O que é? O outro está aqui. Será que por aqui dá para compartilhar direto para o Tweet, baixar o vídeo e compartilhar Então beleza eu acho, estamos ao vivo, clipe, vou botar o destaque aqui, clipe para o Tweet, ok, está muito longe, mas aproveitando que estou aqui, vou cobrar essas casas aqui Alô, Romora Não consigo passar por aqui, sacanagem, eita o gatinho passou pela porta mano, beleza, tem mais coisa aqui, não vou ler tudo isso aqui não, por isso que é boa invadir essas casas, sempre temos coisinhas novas para pegar, depois fiquei preso, tinha que ter um adulto liberado já aprendeu o PC, já tinha que tirar todos os candeados tá, sai beleza nada por aqui velho ok e aqui também não quero comida eita pléola drogas drogas se eu tomar cuidado pode ser perigoso opa coitado do meu bebê não olá madame tá tudo bem? eu estou devastada desde que o rococó fugiu ele é meu pelúcio de estimação sinto muito sinto muito pelo seu bichinho desaparecido obrigada pelas suas palavras eu estava com ele há anos é um companheiro adorável ok até que atrasse o bichinho nos deparamos com o refúgio da Henrietta dizem que a Henrietta ficou paranoica com o isolamento e encheu o castelo de armadilhas para impedir que os ladrões levassem suas perdiências com o port ou com os cinzaes que estão se escondendo por lá pô tipo os nomeitadinho aqui vinho valeu gente pra ver com isso ai conte mais é o de raiva é esse joguinho ai é complicadinho mano valeu nada que as 50 reais no pix posso passar lá em 10 vezes hehehe e ai cevinho acertado tudo bem tudo bom tudo na paz pode hehehehe olha quem puder seguir o cevinho ai também está jogando papai andante como ele fala eu amo rococó mas prefiro continuar viva o segundo capítulo já ah quanta gentileza sua mas fique longe do refugio é perigoso demais tudo bom vizinho estou aqui mas se eu parar de falar porque a luz caiu está uma merda é está meio ruim hoje eu pensei até não abrir a live pelo medo de começar a cair o que traz você aqui hoje mas pelo jeito parece que ficou mais tranquilo ahn aquele esconderijo parece interessante acho melhor investigar pelo bem do rococó ahn depois eu resgate seu bichinho ouça deixa eu fazer a missão aqui da essa daqui depois eu volto aí eu faço a missão aqui já caiu a luz umas 5 vezes no intervalo de uma hora aí eu estou em live aqui hoje estou disposto mas a chuva deixa é então eu não estou disposto hoje mas ontem já não abri a live vizinha falei ahn deixa eu abrir aqui hoje vai e aliás o cara eu vou fazer as secundárias hoje tentar terminar todas as secundárias pra amanhã eu vou fazer a quero derrotar o Harlow de uma vez por todas o chefão qual é o seu plano? recebi uma coruja da senhora Beagle ela queria saber como está a nossa situação com arco porque depois de eu derrotar o chefão vocês vão ter ânimo pra continuar mas ela falou pra gente ficar fora disso ele falou bem sério exatamente o Harlow sabe que salvamos o arco e resgatamos o senhor Rabe a carta não veio da senhora Beagle não não eu acho que não o Harlow está preparando uma emboscada mas estamos em vantagem podemos nos preparar somos mais fortes que o Harlow e ele sabe disso é por isso que reclamam esses truques temos que tem que procurar um joguinho novo sim vamos acabar com isso brilhante tem uns joguinhos novos desse mês que a PC vai liberar acho melhor contarmos que data que eles vão liberar eu tenho eu tenho eu tenho eu cheguei a começar eu tenho até o DVD o DVD não é o que fala o DVD desse jogo minha mãe precisa entender que eu não estarei a salvo dos cinzaes até que todos estejam seguros vou perseguir eles até o fim eu acho que ela sabe disso brulei isso mesmo brulei só que é brulei do P4 que na época eu não tinha feito ainda cadê ele? não sei é melhor cadê ele? olha os caras voando ali na sua frente tem a exploração você não tem ele ainda? é que assim ele roda no meu PlayStation sim no meu PlayStation sem entrada pro o coisa continuou infestado achei que você tinha não vai tchau não não eu não não eu não eu não esqueci de usar umas outras magias além dos roubados Morre ai vai Usa essa magia só Não, império não Espera que eu já leia essa magia só Não, eu só tenho sei lá 5 jogos E é isso Blast, Guardian, Black Dog, Blue Raider e FAMOS Encontro a FIOL É que eu não cheguei a comprar muito do Blue Raider também Ah, você quer o Halo? Sabia Vocês causaram um pelo de um estrago aos meus negócios Hahahaha Isso, chega quase a ser digno de mérito O que era um mero incômodo se tornou um problema notável É, eu não tenho plano Eu só tenho Porque eu jogo online Porque se não Tá caro pra caraca Tá caro Só usar o coisinho de saco de morre Acho que sim Acho que sim Acho que sim Acho que sim Achei que no Chacon eu não ia poder usar Não Vou atacar a menina Ou até alguma coisa Ah, mano Só tem história triste nesse jogo O que é que? 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 O que é que é que... Que protejo não defende maldição Ou reduced de maus Ah, você não solta maldição Ele soltou um... Que姿ys parecia vermelho A maldição é verde Tem certeza de que está bem pra uma visita Sim, mãe Além disso Essa visita vai fazer com que eu me sinta melhor Tudo bem O que estão fofocando aí? O que estão fofocando aí? Cruz, ele soltou o cruciado que é maldição. É, mas é verde, não é? Então, estou aqui, minha filha. Fale comigo. Em tese é, mas no jogo saiu o vermelho. Porque minha mãe insistiu, só para pregação. Fiquei aliviada quando ela me disse que você estava bem. A gente perguntava o que eu achei lá comigo. Não sei, mas... A sua cruz sai verde. Aham. É que toda a modificação empoderada saia cor verde. Que? Não! Não se culpe por isso. Na hora que eu vi o Harlow apontar a varinha para você, é bom. Você não pensou só aí, viu? Ou seja, naturalmente. Acho que foi por instinto. É. Não podia ficar lá parada e deixar você se machucar. Então eu não devo sentir culpa? Claro que não. Não tinha nada que você... Ai. Ai, nossa. Não acredito que demorei tanto para perceber. O meu pai, ele fez a escolha dele. Foi por instinto. É a minha filha. Falei que não é culpa sua. Falanta. Assim como eu não tive culpa pelo sacrifício do meu pai. É, amor, está namorando, está namorando. Parece que há muito do seu pai em você. É muito gentil da sua parte. Espero que nós... O fim dele deixou o primeiro aparecimento. Acho que a gente passou da conta, não foi? Acabar com o Harlow e com o resto do bando do Hulkwood. Mas a gente conseguiu. O Hulkwood está morto. O Harlow está a caminho de Azkaban. E o restante fugiu. Alguns ainda vão dar as caras. E lutar por uma causa perdida. Mas o esquema do Hulkwood desmoronou. Tudo está mais seguro graças a nós. Está demais. Deixei a primeira vez. Deu para perceber que rolou um crime. Agora vamos brincar de varinha. A Gazela Vingadora. O troféuzinho. Eu não consigo passar por aqui. Senhora. Futura sogra. Desculpa, tá? Desculpa, sogrinha. Cadê o sofá? Quer pegar de varinha, canguria? Só depois que ela recuperar, tadinha. Já ficou de casa de rodas, coitada. Quer brincar muito com a varinha o que aconteceu. Ai, gente. Próxima missão. Vamos lá resgatar o bichinho famoso. Depois faz o Sebastião. Porque aí, eu tenho certeza que vai ser triste, Sebastião. Sebastião é outra história triste. Pelo amor de Deus. A história triste, esse jogo. Aproveitar que eu tô aqui. Que surpresa agradável. Qual que é? Reveio. Você fica girando as pedras? Ah, reparo. Você já foi mais criativo, Merlin. Não, não tenho reparo? Nem tenho reparo. Uso muito reparo. Reparo. Próximo. Ai, um nadando. Ai, nadador. Nada, 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 nada. Reparo de novo. Reveio. Qual é o outro? Tá todo molhadinho. Tá muito molhadinho. Tá muito molhadinho. A outra tá aqui. Nada, 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 nada. O bom que eu uso uma máscara de mergulho, né? Aqui é a minha máscara de justiça. Reparo. Não foi tão ligada assim, Merlin. É. Você foi mais criativo mesmo, hein? Faz sentido. Faz muito sentido. É o que eu tava fazendo mesmo? Tá, beleza. Fora a rua. Vou pra cá. Ah, eu sofri só pra vinha do Merlin, porque eu quero tentar pegar troféu depois. Fiquei isso aqui. Isso aqui é o que? Nem lembro. Ah, troféuzinho. Ah, aqui dá aquela palavra difícil, né? Tá. Reparo depois. Vou deixar o que eu faço depois. A gente dá a vastura. Acho que vou deixar pro último. Este deve ser o castelo para onde o Peluz... Cinzais. É melhor eu dar a volta. Ou, quem sabe... Enfrentá-los. Então vamos enfrentá-los. Vou pegar o primeiro trouxa aqui. Cadê o outro trouxa? Opa, calma, trouxa. Calma. Queria pegar todos de... Petrifico. Mas acho que pelo jeito não vai dar. Tem um pleno aqui também. Não. Espera. Tem que conectar a cana. Vem pra casa. Ah. Tem que conectar a cana. Não toma. Já morre também. Vamos mais perto. Está muito longe. Acho que é do cara em mil. Você viu? Mil pedacinhos. Cheguem mais. Ai. Sai. Que nada mais trabalho é o Infame. Não. Não é o Império. Você vai querer. Não. Traga fogo. Caraca. Cadê o outro? Chega mais perto. Chega mais perto. Não. Não! Ixi, caiu do penhasco Ah não, taquei Pronto Não deu trabalho dessa vez Ah, dei pavinha do Merlin Bora fazer pavinha do Merlin Qual que será a pavinha do Merlin? Ah, vou ter que levar Ah, vou ter que levar Ah, vou ter que levar os Ah, vou ter que levar os Agalumes Não é? Ou tem que destruir Destruir Revelio Revelio Nossa também Revelio Tem mais um aqui Beleza Acabou Tem mais um São 5 né Errou Pronto Quero Quebrou Pelo 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 Ah Pronto Depois O Cego sou eu Revelio Acil Eu também tenho um dia de errar, meu filho. Ih, se ficar bebendo cerveja manteigada, você sabe da onde quem fez. Inteligente. Tá, deixa eu fazer essa provinha aqui. Que animal que você acha que é? Eu acho que é um centauro. Eu acho que é um centauro. É um relógio, tipo, o relógio era tipo três pontas, uma reta. Falei, ué. Tem que ter muito imaginando isso pra achar que tinha um relógio. E no começo eu achei que era só signo. Porque no começo eu só peguei os... Aqui tá ficando seis da tarde. É. É. Eu tenho um ponto. Eu entro no refúgio. E onde fica esse refúgio, caraca? Ah, aqui. Beleza. Refúgio de Henrietta. Tem uma caverna. Primeira coisa, pata fogo. Obrigado. Obrigado. Revealho. Revealho. Tá, tem dois. Um é fogo. O outro. Qual que é o Vingade Leviosa? Ah, é o gelo mesmo. Incendio. Tá vendo, sou... Como que fala? Aquele cara que prevê o futuro. Eu já prevê automaticamente aqui. Beleza, não tem mais nada lá. Tá. Sinceramente. Sinceramente. O cocó deve ter passado por aqui. Não. Não. Pronto. Agora estão todos começando. Ih, fique com medo de mim. Fique com medo de mim. Pronto. Plot também. É só isso. e eu vou para cima eu tô perto não tá muito longe eu sei o que você acha que é vermelho verdade ó vem você tem o curso agora e a oi tá uma medinha tá uma medinha e ela só sai vermelho Deixa eu ver o império, ó o império sai verdinho Lavada, deixa eu ver lavada, ah não carregou ainda Lavada sei que é verdão Hum interessante, achei que todos eles eram vermelhos Tá, provavelmente aqui vai ter algum joguinho de coisa Incendio Por favor Reveio Oi ratinho, hum interessante Fogo Beleza, trazê-lo aqui Caixinha Não, caixinha Vem cá caixinha É fogo, fogo Meu deus, deu uma travada monstro agora Moço Obrigado moço Reveio Deixei umas coisinha aqui pra trás ou a embaixo Ok, deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui Não tem nada Tular missão Vamos fazer alguma coisa aqui primeiro Eita Preula Tá precisando da caverna do Basilisco Eita, tem mais um aqui Tá Tem que dar volta Dá pra dar volta Pô Tudo isso é pra pegar um pelúcia da mulher Ah Entendi, vou trazer pra cá primeiro Ah Não cagou pelo estado do trabalho Vem 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 Até a morte como se é todo alguém que você defendeu Mano, acho que o Poison bugou Vou ter que empurrar com o Poison, pera ai Eita, como que ele atravessou? Como que atravessou o bicho? Tá de zoeira comigo Mano, você conseguiu entender alguma coisa? Você tacou a coisa a porta Então, tinha que ser aqui Esqueci, vai pra la Ah, não tem o fogo, não tem o fogo Fogo Achei que tinha que colocar uma caixinha em cima Ah, essa caixinha é de fogo Ah, entendeu Entendeu, entendeu Ok, aqui tem como sair Beleza Vem cá 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 Pra que ter o trabalho de ficar escalando as coisas? Aqui ó... Descobriu o segredo... Isso aqui é o que? Gelo... Então você vai congeladinho... E... Vai lá... Vai segurando isso... Grossa... Pronto... Tá vendo, ceguinha? Assim que faz... Como que a caixa foi pra lá? Meu Deus, que jogo bugado... Que jogo bugado, mano... Coloquei a minha caixinha aqui e foi pro outro lado... Sozinho... Dá pro lá eu já fui e não tem nada... Só tô intrigado que tem... Três caixas lá... E eu não fui pra lá ainda... É porque tem aqui o portão... Tá certo... É melhor eu avançar com cuidado aqui... Ah, mentira... Ai... Ok... Susto... Qual que eu vou passar pra lá agora? Por aqui não tem nada... Por aqui também não tem... Nada... Tem que congelar o chão... É isso... Não... O chão... O chão... Para de minar do pecoce... É daqui o pecoce... Fica pra cá... Não sei se era isso, mas isso funcionou... Beleza... Beleza... Tem mais novinhas... Novas roupas... Para poder vender na loja... Caraca... Aqui estão... Fazendo eu gastar todas as magias, meu... Beleza... Caraca... Beleza... Agora vamos pra lá... Vamos subir... Tem 2 caminhos... Vamos ver o que tem aqui... Primeiro... Se eu seguir o tesouro, talvez encontre o Pelúcio. Eu tô indo pro encontro do Pelúcio? Acho que sim. Vamos ver lá do outro lado, então. Ah, isso que eu odeio, meu. Ficar dando voltas e voltas. Beleza. Nossa, uma... Caraca. Destruíram a cama, mano. Que absurdo. Cego vendo? Tem que explorar, pô. Eu sei que sim. Não, aqui, ó. Aqui, ó. É, eu acho que aquela hora deu sorte, então. Eu vou pegar aqui o Nekoski, que me irrita. Ah... Otário. Mas acho que tinha alguma coisa lá dentro, não sei. Tem alguma coisa aqui, beleza. Tem... Um óculos pateado da curiosidade. Incendio. Tem o fogo ali. Incendio. Tá. Aqui tem outra aqui É, beleza Vamos pra cá Ah, mais sem zais Por uma curiosidade, cê sabe como faz pra deixar um curioso por 24 horas? Há um corno, nossa, ali um curioso só Falando nisso Mas lá como faz pra deixar um corno curioso por 24 horas? Diga Apesar de eu achar que eu sei qual é a resposta Ah, não era esse, cara Tô com um momento meio limpo Tensure, alguém chama Tá Um de cada vez 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 Ah, os dois estavam mortos, vai se ferrar. Vem pra cá. Ah, eu tô com o meu inimigo em chamas. Ah, uma coisa não contou, mano, vai se ferrar. Calma. Ai, tem dois negócios aqui. Que é pra lá com a outra aqui. Beleza. Bora ver o que tem aqui dentro. Tá. Mapa. Uma ilha. Onde tem coisinha de música. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove sinos. Resolvido pelo sino. Resolvido. Tá, tem uma caixinha aqui. Tem alguma caixinha aqui em cima. Tá, ratinho, corre ratinho. Corre ratinho. É... A... Só tem uma caixa. Acho que tem que pegar uma lá de trás. Beleza. me perdi caixinha tem que dar uma volta uso de mapa musical para encontrar o tesouro eu não estou procurando o bichinho 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 eu estou procurando o bichinho eu não 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 estou procurando o bichinho eu acho que tá só que eu tenho que dar magia certa vem vem Vem, 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 voa o coiso, estésio vai vir rolando, vem, ai ai, vamos em câmera lenta, acho que vai é isso, não tenho certeza, ela é pesada, Então, sumiu, acho que não é isso não, tá, se não é isso, vamos que eu volto lá agora, até que parte do jogo, quase nos finalmentes, eu to agora atrás de um pelúcio de uma mulher, Ah, não dá tempo, pera, ok, é, aquela vez eu passei na cagada, agora não sei como que passa, Finde, sei lá, obrigado pelo luckzinho, querido, seja muito bem-findo, obrigado pelo follow também, Ah, é para quem chegou aí na raidzinha, eu sou redianos, tá, é, pode me chamar de raid, faço livezinhas de Fortnite, de Rocket League, Rockets Legacy, Espero que vocês escutam aí, vem, 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 vem os inimigos vão se despegar a força dos inimigos Pelo seu inimigo eu acho que você tem assim bacana viu, muito bacana esse jogo a outra lá em cima mano tá tem caixa nenhuma aqui em baixo né vamos vingar essa caixa vou dar um vingato Leviosa nele subir, pegar aquela outra caixa descer vem caixinha, pelo amor de deus vingato Leviosa obrigado ó tá sendo até fumaça vamo lá vingar 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 Ape. Sabe o que você pode fazer? Ape. Vim. 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 Ape. Vim. 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 Rebellion Como que eu vou pegar aquele Raipan? Ah, já sei Por isso que tem esse negócio aqui, safadinho Takio Fica aí, fica aí Beleza Isso aqui é o mesmo gelo Incendi Não posso contar se vai ficar fácil demais Ah, isso aqui não é o coiso Não, não, não Isso aqui O céu da peninha Volta aqui Peninha Ah, que demora Ah, já sei que eu vou retratar o transportado Aquele pelúcio vai ver só uma coisa Ah, você que é o pelucinho que eu tenho que resgatar depois de tudo isso daqui Nossa, quanto ouro Por isso que ele tá aqui, safado Tem mais algum ouro? Tem Tá Deixa eu pegar o baú Fica aí Fica aí, pelúcio Já venho Ok Pelúcio, você vem comigo Agora eu tô rico Pelúcio Agora eu tô rico Agora eu tô rico Pelúcio Rococó O pelúcio Pronto Pronto Resgatamos o Rococó Tomara que a senhorita Coffey fique contente Tá Aqui é o começo Então tem que ir pra lá Pô O começo não é meu final Sacanagem Simbora daqui Simbora daqui Carvalinha feito Tem uma pessoa morta aqui ainda Só uma pessoa morta? Tá ok Tá ok O que eu tenho que fazer agora? Devolver o bichinho pra ela? Simbora Use o mapa musical pra encontrar o tesouro Vamos devolver o bichinho primeiro Se bem que é aqui, né? Desenho Não Tchau Tchau